Vamos lá, presidente Vandir Trindade, carnavalesco Alexandre Lousada, diretor de carnaval Marco Antônio Marino. Diretores de harmonia Wallace Capoeira, Robson Veloso, intérprete Vander Pires. Enredo Namastê, a estrela que habita em mim, saúda a que existe em você. 28 alas, 6 alegorias. 3 mil componentes e as cores verde e branco. E o Alexandre Lousada conta o que ele espera desse enredo nesse ano. Vamos ver. Namastê, a estrela que habita em mim, saúda a que existe em você. O enredo da mocidade do carnaval de 2018 vai falar de um pouquinho da Índia que existe dentro do Brasil. Desde o tempo da colônia com a chegada da cana de açúcar, as especiarias que alimentaram a culinária brasileira, o boi que veio de lá e aqui se tornou um grande rebanho. E por fim, a gente faz um casamento de dois folclores. Do carnaval do Brasil e do role que acontece na mesma época, lá onde é a vitória do bem sobre o mal. Eu convido todos vocês a seguir o caminho das Índias. Namastê. Alexandre Lousada ao lado de Rosa Magalhães são os maiores vencedores do Sambódromo, cada um com 6 títulos. Música Começa então a apresentação da comissão de frente. A coreografia de Jorge Teixeira e Saulo Finelon. Ano passado eles desencantaram com aquele Eladim que voava, né? Vamos ver o que eles prepararam para esse ano. Música São monges que entram defumando, né? A passarela. E nesse tom de laranja que segundo os indústres atraem a energia positiva. Música Música São 12 monges e no meio o personagem é um homem santo da Índia que é o Sadhu. É a imagem mais venerada sem ser de deuses. É um homem que se dedica a fazer o bem, só vive com o que os outros dão para ele, não corta os cabelos. Você vê aí que são dreads de 4 metros que ele vem usando. Música Coreógrafos aí na frente. Música 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 O ator João Senhorelli. O ator João Senhorelli. O Gandhi. Me apresentando a paz. O ator João Senhorelli. 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 O Ganesh é o primeiro elefante amarelo. O ator João Senhorelli. 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 Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas O primeiro casal de Néstor Sali Porta Bandeira da Mocidade Eles já dançaram juntos em 2014 e 2015 Na União da Ilha do Governador Reeditando essa dupla No ano passado a Cristiane dançou com Diogo Jesus Diogo que ontem dançou na Cubango Escola da Série A do Rio de Janeiro, né? Que é o Grupo de Acesso O Grupo de Acesso Agora Padre Miguel chama Shiva para o Carnaval De novo a Dança dos Braços No Esplendor da Fantasia Oito Braços Carro Abre Alas Eram os Deuses Abre Alas Faz uma brincadeira como se Tupã e Indra Tivessem feito uma conspiração Para que os portugueses Durante as navegações Chegassem aqui ao Brasil Cintia Abreu Cintia Abreu O Elefante seria também um símbolo para destruir obstáculos Para proteger o desfile, né? Para trazer boas vibrações Elefantes deslumbrantemente decorados na frente do Abre Alas Cintia Abreu A Lília Tere está acompanhando a mocidade bem de pertinho Eu estou acompanhando e encontrei um casal aqui muito emocionado O casal não fala uma palavra de português Mas entendeu tudo o que acontece aqui É esse casal que veio da Índia Os dois são indianos E eles estão aqui impressionados Segundo eles, dá para... Exatamente tudo o que acontece na Índia está acontecendo aqui Eles viram a reprodução de várias histórias da Índia E estão muito emocionados Falaram que nunca viram uma coisa tão bonita E que a Índia é aqui Desculpa, Fátima Deve ser emocionante mesmo para eles, né? Verem a representação da cultura, assim, numa festa tão brasileira E é um testemunho bem legal do trabalho que o Alexandre de Lousada está fazendo, né? Estão avalizando Olha, as baianas estão como flor de lótus As saias são pétalas Algumas pétalas estão dando problema descolando da saia Não sei se os jurados de figurino vão atentar e tirar décimos Agora Jassi, a deusa e a Vitória Régia Jassi é a deusa lua É a ponte entre o Brasil e a Índia A flor da Vitória Régia seria da mesma raiz da flor de lótus Seria uma jovem que se apaixona pela lua, né? E ao olhar ao reflexo, cai e morre E aí já se transforma a jovem numa Vitória Régia Olha a mão sempre assim, não vou sempre assim Vem com a mocidade, vem com a mocidade Vem com a mocidade, vem com a mocidade Agora, Tupã, a força da terra. Tupã seria o grande criador dos céus, da terra, dos mares. A ombreira são dois rostos de Tupã, então mais o rosto do componente. Seria a Santíssima Trindade dos índios, Jaci, Guaraci e Tupã. Na Santíssima Trindade de Tupi, né? Desobedecer, capacificar, como te apesarilhar. Tereza de Calcutá, oh Santa Senhora, oh Madre de Luz. Venha pra iluminar esse fogo de verão. Tereza de Calcutá, oh Santa Senhora, oh Madre de Luz. Venha pra iluminar esse fogo de verão. Trabalhou um amizinho. Colou um... um axé. O negócio de um axé agora aí. Um axé meio semba. Não é samba, é semba. Segundo carro, florescer sobre o céu Tupiniquim. Se na primeira alegoria estávamos na Índia, na segunda já estamos nas matas brasileiras, né? E o jacaré seria que por eles transitarem na terra e na água, fariam a ligação entre dois mundos distantes, o Brasil e a Índia. Bem-vinda seja a certíssima trindade, em nova terra e todo o céu Tupiniquim. Oh, canapé, luta o amor da eternidade, o amor da moça, isso é isso, bem-vindo. Bem-vinda seja a certíssima trindade, em nova terra e todo o céu Tupiniquim. Indra seria o equivalente a Tupin na cultura indiana, né, Milton? Como, Fátima? O Indra seria o equivalente a Tupin na cultura indiana. Exatamente, ele faz essa relação entre os dois grandes deuses. E verde a mocidade, né? Bem verde a mocidade. Lá no Abrialas, branco e verde, e aí totalmente verde, né? Trinta e nove minutos de desfile. Rodrigo Leocádio, poderosíssimo. A Cidade da Cidade do Brasil e, em nova terra e todo o céu Tupin, né? A Cidade do Brasil e, em nova terra e todo o céu Tupin, né? Essa é aquela bosta que eu te disse que coloca no lugar de novo. Se o andamento der uma relaxada, ela encaixa no lugar, porque é no repique. Então o repique chama no tempo que ele quiser. Muito bom, Pretinho. E não custa lembrar que esse negócio de paradinha começou com a mocidade, Mestre André. Mestre André, pai de Andrezinho, grupo molejo. E agora produtos que vieram da Índia e que floresceram aqui no Brasil. A cana primeiro, agora a seda. A Índia descobriu a técnica de tecer a seda e começou a exportar o tecido. A seda que já passou no Império Serrano. A rota da seda na China. E aí a seda na Índia. Agora poder e ostentação, a seda da sinhá. As ricas que fazem os seus vestidos, não é? Com seda para ostentar. O pretinho, o carro de som da mocidade, está cantando muito bonito, né? Porque é um samba, você disse, é um samba que tem mais melodia nessa edição do Carnaval. E precisa de um carro de som que seja afinado, que cante muito bem. E estão cantando. Tem um apoio bacana. Débora Cruz, sobrinha de Arlindo Cruz, filha de Acimar, Viviane, Rony, Rodrigo, Valdir, Ronaldo e Lê. Essa é a turma de apoio. Ronaldo e Lê que é o cantor da Curicica. Exatamente. Há muitos anos, grande cantor. Segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeiras, Jefferson Pereira e Bruna Santos. Representando a doce cana-de-açúcar. Você quer dar sua opinião, dizer o que está achando do desfile? Hashtag Globeleza. Vai lá, manda sua opinião para a gente. Agora, Kamadeva, o cupido do Kama Sutra, Deus do amor, da prosperidade. É um cupido que usa um arco de cana-de-açúcar, né, Milton? É isso, usa a cana-de-açúcar para flechar os corações. É uma flecha doce, doce, né, Rony? Às vezes, a marquíssima. Terceiro carro, Ringe e Range, ou Kenha, a Ringe da Moenda. Diz a lenda que, além de amor, as flechas trazem fartura, prosperidade para a colheita. E, ao mesmo tempo, as moendas rangindo e o trabalho escravo se intensificava. E, amanhã, de segunda-feira, chegou. Esse carnaval que a Boa Cidade está fazendo, Milton, os carros iluminados, isso perde para os tardes de manhã. Pensado, projetado para o Lusco Fusco. Então, lá na abertura, aquele branco todo, é para esse tom aí de céu. Dá para ver toda a luz. Vamos com a Lilia Telles? Onde você está, Lilia? Eu estou ao lado desse carro aqui da cana-de-açúcar para mostrar uma curiosidade. Toda a cana-de-açúcar aqui é feita daqueles macarrões de piscina, tudo pintado. Aí isso mostra criatividade. Eles nem gastaram tanto, mas faz um efeito lindo mesmo de dia ou de noite. Quatro de nós falar. Aquilo que a gente está falando ao longo de todo o desfile, né, Milton? A criatividade, você lidar com menos dinheiro, você buscar... Fazer cana-de-tar-o-céu, né, que é o tal do flota-flota de piscina. A gente chama de macarrão de piscina, né? Isso. Esse aí é Tiago Avante, de Belo Horizonte, com essas asas lindas. Olha ele. Linda a fantasia. Ele vai jogando flores. Piscadíssimo. Vamos lá. Vamos lá, por cair. Ó Deus, vai. Desobedecer pra pacificar Como te amei, saíja Que ele está de não mudar Ó Santa Senhora, ó Marcos de Luz Venha pra iluminar Esse corpo de veracos Beleza de computar Ó Santa Senhora, ó Marcos de Luz Venha pra iluminar Esse corpo de veracos Calma o meu país A fortuna do ciclo da paz Foi demais esse showzinho aí de Mestre Dudu E sua bateria não existe mais quente Vou pedir a você que mande um vídeo Pra você participar aqui da nossa transmissão Ainda dá tempo Muito fácil Você faz um videozinho Manda pra aí, ó G1.com.br Barra Carnaval A senhora a bateria tá joelhada Paradão Coisa linda Que lindo esse figurino também, né Milton? Lindas malhas pitadas de cana Um escândalo E a gente continua então com a influência que veio da Índia Banana Ela foi trazida da Índia pro Brasil E hoje os dois países estão entre os maiores produtores mundiais da fruta Agora a ala do foco Em um país tropical, um estrangeiro com jeitinho brasileiro É um fruto nativo da região do Rajistão na Índia O trabalho de pesquisa também é muito grande, né? Pra descobrir tudo que a gente às vezes nem imaginava, né? E que veio, tem essa origem indiana Todo mundo achando que as palmeiras, os coqueiros estavam tudo por aqui É, banana, por exemplo Manga, cravo, canela Tudo é de lá, né? Olha, a nossa banana Chamada de Pacova da Terra Não é tão boa e grande quanto essa Que veio de lá Nossa banana era mais humilde E as passistas virem com pimenta É incrível, né? Tem tudo a ver A pimenta derrubas Recolinos desenhados para amanhã, muito claros, muito cítricos O que eu tenho reparado nas bossas Tem a próxima Mais um samba bem cantado Camila Silva, rainha da bateria A gente tava falando da bateria, das paradinhas Ela tá chegando aí, ó Mulata, escândalo de São Paulo Também rainha da Vai Vai A mocidade tá com um problema na dispersão aqui Ela tá passando ala do lado do carro E por 50 minutos de desfile, uma certa correria Que mostra já já pra você Essa imagem O carro tem que virar ali Mas aqui já não tá mais contando nada Então as alas podem passar tranquilamente pelo lado Que não tem nenhum problema A não ser o tempo Porque tem que ser observado Mas o fato das alas passarem pelo lado Até chegar o próximo carro, né? É, aí por enquanto não compromete em nada O amor da voz e dá-lhes, feliz o bem-vindo E nunca cedo a raça de sim Londres Em nova terra e o outro é o putiniti O cara da pele, do favor da eternidade O amor da voz e dá-lhes, feliz o bem-vindo Casamento indiano, batuque com cravo e canela. É a fantasia da bateria de mestre do 265 ritmistas. Olha que interessante, segundo a crença, a flor do cravo traz boa sorte para os recém-casados e a flor do cravo teria também poderes afrodisíacos. Mestre da inocente de Bel Forro. Tocando caixa na bateria da mocidade. Muito bom, né? A escola optou por desacoplar o carro. Vamos lá, mocidade. Tirar esse carro daí. 52 minutos de mocidade independente de Padre Miguel. E parou tudo. Posta no repique é bonito, né? É lindo, esse andamento é gostoso até para o componente do poder. É gostoso. Saboreado, dá uma sambadinha, uma ginga. Olha o Vander Pires aí. É a quinta passagem dele pela mocidade. Já foi, voltou, foi, voltou. Foi campeão ano passado com a mocidade. Informação para você, aquele problema com o carro aqui na dispersão está solucionado, já foi embora, lá vem a mocidade. Está amanhecendo no Rio de Janeiro, né? Imagem da cidade. Mais um dia quente, pelo que a gente pode ver, sol já nascendo. É, mais um dia de um sol para cada um no Rio de Janeiro. E agora são árvores frutíferos que acabam sendo símbolo de agremiação do nosso carnaval. Olha só a Mangueira que veio da Índia, que acaba dando nome à estação primeira de Mangueira. É uma homenageada aí. A Mangueira já fez um enredo em 1993, homenageando a vinda da manga da Índia. Música Incorporou esse Alô Povão de Padre Miguel, que era do Neiviano ainda. Música Essa é a Mãe Menininha? Mãe Menininha? Mãe Menininha. Mãe Menininha do Cantuá. Música Seria a deusa hindu, Lakshmi, né? Deusa da fertilidade, da semeadura. E uma associação com a Mãe Menininha do Cantuá aqui. Música Duas esculturas no carro. A primeira, Menininha do Cantuá e atrás, a deusa hindu. Música 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 Olha a mãozinha, meu senhor. Música E esse samba privilegiou o cavaquinho, hein, Pretinho? Música Música Já que você falou deles. J, Júlio Cavaco, Mandolin, Leandro Paiva Cavaco, Rafael Paiva e a terceira. Música Colocou a marcação. Música 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 Estava aqui em violão participando da bossa, né? Música Música Olha o chucalho com coreografia e tudo, ó. Música Mais uma aula de chucalho que sai da bateria. Música Música Tá bonita essa coreografia, hein? Faz a coordenação, né? Isso que é pra ela tocar, chucalho e dançar. Música 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 Vanderpil está na sala da casa dele cantando, amigo. Música Tá à vontade demais. Música Tá desfilando lá do filho, quer mostrar tudo que sabe, né? Música Imagina o orgulho de você sair ali com seu filho do lado cantando. Música 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 Normalmente o puxador só faz o grito no início do desfile, nunca mais faz. Ele tá mostrando o grito dele a cada passada do samba. Música 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 E aí sim, o setor dos bois. Primeiro o boi Vitalino. Que é uma recorrente na obra do Vitalino. Agora o boi Pintadinho, o boi Carnavalesco, que o Guilherme falou, comum no Rio de Janeiro, em Espírito Santo. Eu e Alexandre Lozada fomos lá a Campos, dar uma olhada nesse boi Pintadinho. Agora o boi Mamão aí atrás, uma lenda que veio do sul, da região do Paraná, Santa Catarina. Eles usam o mamão como o corpo do boizinho. É lindo, eles fazem o boi do mamão. Agora o boi, meu buma, meu boi, o Maranhão. Muitas manifestações folclóricas com a figura do boi, né? Olha a Cunhamporanga de Parintis com os dois bois da ilha de Tupinambarana. O Garantido, o Coração Vermelho e o Caprichoso, com a Estrela Azul. É um grupo performático de Parintis mesmo. Tem boi na floresta amazônica. Um registro importante é que os arquibancados estão cheias ainda. Meio da pista, 6h52. E agora o carro é nesse samba que meu boi balança. Todo feito por profissionais de Parintis. Trazendo exatamente os dois bois. O grande pajé, fabuloso, escultura enorme, linda. Típica do festival do povo. Fala dos compositores como os filhos de Gandhi. No samba diz, né? Os filhos de Gandhi hoje são brasileiros. E aí começa o carnaval, o roli, o carnaval indiano. Que acontece exatamente nessa época lá pra eles, na chegada da primavera, né? Em março. É um festival em que as pessoas jogam tinta uma nas outras. É um pó colorido. Você fica todo manchado, realmente. São Paulo tem uma festa, assim, que eles fazem, que reproduz esse festival roli. Olha. Aí usaram os pigmentos. Primeiro o roxo, agora o pigmento rosa. Olha o Silveiro Pereira. Mais um roli, né? O roli rosa. O pessoal fala exatamente da tolerância, da celebração da tolerância, da liberdade. Agora o amarelo. Cada cor tem um significado, né? Laranja, o triunfo do bem sobre o mal, o amadurecimento. Agora o triunfo do bem e da fé. É um templo de locos, estilizado, né? Esse templo fica em Nova Delhi, na Índia. Márcio Garcia, como o Dalit. É um templo de adoração, Bahá'í, de respeito a todas as crenças. Andréa Santa Rosa, mulher do Márcio ali, na parte de baixo do carro. Márcio Garcia, como o seu nome de Cristo. Colocando a pele no trambor da eternidade, o amor da moça. E o seu nome de Deus. E o seu nome de Deus. E o seu nome de Deus. Cadê os amigos? E a sua nome de Deus. E esse voto. E esse voto, o canso está no rio. Diz a Deus. E os filhos. Os filhos de grande. E hoje são brasileiros. Lama, porque em ovo, tela de portão. E dois saírem ao cantor da mãe ferida. Padre de Deus. Pena que está acabando, né? Uma hora e oito minutos de mocidade. Tem no máximo mais sete para ficar na avenida. Eu achei, Escobar e Pretinho, que cresceu o samba, sabe? Eu acho que ele começou de um jeito. E o Vander ficou louco e começou a chamar todo mundo. E foi uma explosão. Um samba desse não tem andamento melhor. Não tem nada melhor para o mestre de bateria que ter um samba desse para tocar. Para o componente também, né? Se dançar. Bom de brincar, de dançar. Para a gente também. Para a gente também. Muito feliz pelo mestre do duro. Tem uns quatro anos tentando acertar a levada de caixa, andamento. Aí pega um samba desse, tirou onda. A altura dos carros impressiona, né? Eles vão passando aqui e a gente se surpreende. Quando a gente vai ao barracão, a gente vê esses carros baixos, né? Porque não dá para levantar tudo. Então, quando a gente chega aqui e vê a dimensão que eles ganham... No barracão está tudo recolhido, abaixado. As tádias estão para baixo, né? Os encaixes muitas vezes são feitos aqui. A mãozinha para cima! Olha, uma pessoa com o Mado Tereza de Balcutá. O Ander foi lá com o Pimentala. O Ander está passeando, beijando todo mundo. Está passeando. Está em casa. Está na sala da casa dele, no sofá. Olha aí que legal. A mãozinha para cima, a mãozinha para cima. Olha, todo o povo está bebida. Hora de se vencer, fora de amar. O sol, a doce, a liberdade. É tempo ainda desobedecer, para pacificar. Com o Cinapeira ainda. Deveza de balcão. Está tempo de mais uma aí, pretinho. Ó Santa Senhora, ó Santa Senhora, ó Madre de Luz. Venha para iluminar esse povo de vela luz. Vamos lá. Vamos lá. A hora é errada. É tempo ainda desobedecer, para pacificar. É tempo ainda desobedecer, para pacificar. É tempo ainda desobedecer, para pacificar. Última grande escultura da mocidade, Madre Teresa de Calcutá. E o amanhecer, como bem projetou, o mago Alexandre Lousado. É, está de parabéns mais uma vez à mocidade. Ponto chique, Vila Vintém. Alô, povão de Padre Miguel. Se você está vendo aí, ó, o que rolou, de mocidade independente de Padre Miguel, seus melhores momentos, imagens marcantes, bonitas, belíssimas. Esse foi o desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Você quiser ver mais detalhes da mocidade, de todas as escolas que passaram nesse domingo aqui na Sapucaí, molinho, ó. Vai lá, hora que você quiser, e assista no Globoplay. Agora aquele convite, né? Ainda no embalo do Samba da Mocidade, pode chegar no Estúdio Globo. Beleza? E estamos aqui, acompanhando aqui com Alexandre Lousado os últimos momentos aqui da mocidade. E ele assim, torcendo para estar essa luz, porque o fim do desfile foi previsto exatamente para essa luz. As cores que eu escolhi para a mocidade, ela vinha com tons mais fortes até chegar à suavidade. E eu esperava essa luz, porque há muito tempo que uma escola não tem esse privilégio, né, da natureza. E como é que é ver a escola e ver, assim, o povo vindo atrás, assim, olha só, todo mundo brincando? É o rolê, é o rolê, é o nosso rolê. Muito legal. É muito... Depois de tudo, um carnaval de crise, carnaval do caos, é uma benção a gente ter colocado a nossa escola na rua. E do jeito que foi, né? Foi. Vamos com quem agora? Tatiana Nascimento, onde está você? Olha, eu estou com os quatro bois do desfile da mocidade. O boi que veio da Índia, passou por transformação aqui no Brasil. Quero saber como é que é o mugido de cada um desses bois. Como é que é o mugido... Do boi mamão. Do puma, meu boi. E do boi, Vitalinho. Percebeu a diferença? Eu não sei não, hein? É o povo fazendo a festa aqui ainda. Esclomar, Fátima. Valeu, Tatiana. Que festa, hein? Que role, que role. E que role até amanhã de manhã também, né? É isso, né? João Senhorelli, cara, você encarnou o Gandhi de uma maneira sublime. Dá uma paz no coração da gente ver você em cima daquele carro. Puxa, que bom, Alex. Fico muito feliz de ouvir isso, porque o nosso objetivo era esse mesmo. Trazer a paz para a avenida, o amor, o triunfo do bem, da fé. Nesse momento tão conturbado com o mundo, né? É. Então, é uma delícia poder fazer isso. E fico muito feliz de ter passado essa paz. Você trabalha? Eu faço. É um espetáculo que eu faço há 15 anos já. Um espetáculo de teatro, um monólogo. Se chama Gandhi, um líder, servidor e a ética inspiradora. E eu recebi o convite aqui do Alexandre, do Jorge, do Saulo para representar o Gandhi na avenida. Eu estou muito feliz, estou muito emocionado de estar aqui com vocês. A gente se emocionou também. Gandhi e João Senhorelli. Você está com o João Senhorelli aí? Eu estou com o Silviário Pereira do lado de cá. Obrigado, irmão. Ele veio para acalmar e você veio para incendiar. Nossa, gente, eu nunca tinha desfilado assim, como destaque ainda mais de chão, numa ala, que é a ala da diversidade da mocidade, que é uma ala tão famosa e tal. E falando da Índia, mas ao mesmo tempo, eu me senti homenageando a Glória Pérez duas vezes, né? Porque aí tem Caminho das Índias, o Márcio Garcia acabou de passar ali. E eu pude trazer de volta a minha Liz Miranda mais uma vez, na avenida, linda e maravilhosa, curtindo com a comunidade. Oh, meu Deus, minha rainha é maravilhosa ali, Camila é maravilhosa. Linda mesmo. Eu estive na comunidade, Fátima, em Bangu, para ensaiar. E é muito legal você entender que o samba nasce ali, mesmo, assim, com o sentimento que as pessoas têm pela escola. E foi de uma grande importância para mim estar em Bangu e fazer também parte disso. Olha só, e aí que dá esse olhar emocionado, como ela estava, da Cristiane e do Marcinho, olhando ali pela janela e vendo a escola terminar, e ela não se continha aqui. Sim, pois é, a gente fica aqui na torcida, né, que tudo saia certinho lá atrás. Graças a Deus, a frente da escola saiu como planejado, mas a gente fica na ansiedade, né, lá para trás. Chegaram aqui cedinho, né, que acaba o primeiro destilho, e aí ficaram vendo, gostaram muito. Muito demais. Deu tudo certo desde o início, então a gente fica na expectativa que todo o resto dê certo também, né. Muito ensaio, né, para chegar aí, rodar, e fazer a coreografia toda. Fazer a coreografia toda, sim. Graças a Deus, a gente passou bem e mostrou aí tudo o que a gente planejou. Daí, Alex, parabéns. Olha, se tem um cantor que tirou onda aqui no sentido de brincar na avenida, e parecia que você estava em casa, no sofá, cantando ali, Padre Miguel, chamou... Que tranquilidade, Vander, como você canta, cara? Eu tenho que agradecer muito isso a Deus, a meus pais que estão no céu, a minha esposa, que me incentiva muito, a minha fono, que fez um trabalho de quase um ano comigo, e está aí presente. E tenho que agradecer a minha comunidade, o Padre Miguel, que com a minha volta no ano passado, me abraçou, de coração aberto. A bateria não existe mais quente, o Rodrigo Pachico, meu patrão, o doutor Rogério, o Luiz Cláudio, o Marquinhos Marinos, o Vandinho Tendale. Tenho que agradecer todas essas pessoas, e meu filhinho, o Vandinho. Vandinho? Vandinho já canta, já, Vandinho? Sim. É mesmo? Aonde você canta, cara? Na Estraninha da Mocidade, Escola Amerim da Mocidade. Já está em casa, já. Já está em casa, estou formando aí para um dia cantar junto com o papai, daqui a pouco, né, cara? Ele vai no balanço igualzinho, ó. Ele vai no balanço. Ele vai no balanço. Poxa, desculpa, a gente que, você é querido da Sonoreste, querido de Bambu. Eu sou. Né? Eu também sou, você sabe disso. Obrigado. Eu sempre escutei as pessoas falando, não, você é legal, você passou legal, mas obrigado, você emocionou. Jogo de primeira me dando esses parabéns, dizendo que eu brinquei na vida, foi o que mais brinquei. Poxa, muito obrigado. Você tirou onda, cara. Você estava muito à vontade. Foi muito maneiro ver você cantar. Como foi, Fatinha? Foi incrível, foi maravilhoso. Ver vocês dois foi emocionante. Eu falei até que você estava, brincando assim, para mostrar bem para o filhão aí, como é que é. A partir de, acho que daqui uns dois anos, né? 89, às vezes 10, aí quando a gente vem com os 11, ele já vem comigo na avenida. Eita, falta pouco. Falta pouquinho. Milton, o que você tem a dizer dessa comissão de frente, dessa do figurino, do que rolou aí? Amei a virada inicial com os cabelos abertos, aquela teia foi um escândalo. Isso é um sadu, é uma figura muito importante na Índia, é uma figura religiosa. E quando nós começamos a pesquisar sobre a Índia, que foi um grande presente que os abertos nos deu quando escolheu esse enredo, nós fomos descobrir que é uma pessoa que realmente, ela representa a Índia, é a pessoa que mais representa a Índia. Então, na mesma hora, vamos trazer um sadu. E esses cabelos, aqui eles tinham 4 metros, tem alguns na Índia que tem cabelos maiores ainda. Então, só o cabelo, como as barbas, que eles fazem um trabalho religioso de não cortar os cabelos. Tem um deles que inclusive há mais de 40 anos está com o braço erguido, ele não desce o braço nunca. Então, eles dedicam tudo isso, que eles não cortarem o cabelo, não fazerem a barba, é um sacrifício para a igreja. Olha que interessante, ele já está aqui com... É difícil não se enrolar com esse cabelo. tem que treinar bastante, tem que treinar bastante. Muito, né? Mas dá certo, só treinar. E eu achei muito legal também que a coreografia na primeira parte do Monge ela é mais séria e tudo, e depois vem uns deuses dançando meio Bollywood, meio, né? Na verdade, nós cantamos justamente isso, trazer um pouco da Índia. Com esse sub-enredo, que é lindo, religioso, não tinha como fugir dessa imagem, que nós ficamos emocionados. A primeira vez que vimos, já ficamos emocionados mesmo no ensaio. E vem os deuses coloridos com o Bollywood, então acho que ficou uma receita assim, bem... especial. E o homem que teatrovou os pra tudo que é lá. Isso daí foi difícil esconder, hein? Porque nós não podíamos fazer muito barulho e a gente tinha que fazer de madrugada, às vezes quatro horas da manhã, cinco, né? E foi bem cansativo. É importante que as pessoas entendam que é um deus, ele se chama Indra, é o deus do trovão, das tempestades, e isso é uma lenda, quando ele se revolta porque eles deixavam de cultuar a Indra, os monges, e aí ele se revolta contra os monges. E os outros deuses vem pra defender. Fiquei feliz que a gente falou direitinho, então isso tudo aí a gente explicou certinho. narramos tudo em detalhes. Só que tô preocupada, você tá respirando? Eu tô. Tá tranquilo aí? Queria saber, porque tô impressionada aqui, tentando achar... Ah, então tá. É uma das nossas preocupações, assim, quando veio esse canista, né? O Homem Elefante, e pra dançar e não cair e ser flexível. Então o Ivan Coelho, né? Um artista plástico que desenvolveu essa técnica, que ele é mole, ao mesmo tempo macio e deu um visual incrível. Ficamos realmente muito feridos. E não saiu nada, nada. E ele realmente respira. Acho que ele vai ficar assim até o sábado que vem. Vamos ficar até o encontro de manhã. Ah, não tem encontro. É verdade, daqui a pouquinho. Nossa, que bom, que bom que vocês estão indo pra lá. Vai pro encontro e não adianta ficar de tromba. Não, tem que ir sem tromba. Não, vai com a tromba. Vai com a tromba. Mas sem ficar de tromba. Eu tô com a Camila aqui. Camila, a gente tava falando que essa bateria da mocidade independente, essa elevada dela, esse balanço mais xingado, mais tranquilo. Mais diferenciado. Isso é uma delícia pra sambar, né? Porque você não precisa acelerar durante o desfile todo. Você fica ali. A gente só... fecha os olhos, escuta e vai. Deixa fluir. É bom demais esse negócio, né? Muito bom. E é uma marca da mocidade independente de Padre Miguel. Uma coisa que é mais uma coisa da mocidade que honra a nós. Lá de Bangu, Padre Miguel, de Arrelo, que é uma matéria lá. Você é de Bangu, né? Eu sou de Bangu. Eu sou de Bangu. Todo o conjunto da Marinha cancela a presa com muito orgulho. Olha lá você dançando lá. Camila, olha lá. É uma delícia. Isso que eu tô falando, olha lá. Não é aceleradão, olha lá. Não, é só fechar o olho, tirar onda e sentir a bateria. Só isso. Não existe marquete. Não existe. Não existe marquete. Tá com o Dudu ali, pretinho? Tô aqui, tô aqui. Todos os parabéns pelo andamento maravilhoso. Amém, meu irmão. E mostrou que não precisa correr pra dar tempo de desfilar, né? Passou todo mundo brincando. Na boa. Graças a Deus. Fico feliz aí em manter a tradição, né? Da Xandré. Eu tenho a missão e vou cumprir se Deus quiser de resgatar a nossa identidade. E só pode se abençoar e te vai gabaritar esse ano. Eu tenho certeza. Boas queiras, né? A gente daqui não vê tudo que a gente tá só escutando aquele gostosinho. Você lá dentro sabe mais. Sabe muito melhor. Mas deu certo? Passou batido? Pô, perfeito. Então, 10, 40. Vander, se Deus quiser, vamos embora. Tocar um pouquinho, Escobar? É, o microfone já está nas mãos de Vander. Ah, traz o cantor. Não, por favor, Vander. O Vander que foi dando o grito de guerra durante o desfile inteiro, né? Ah, não sabia essa parada. Foi dando o grito de guerra durante o desfile inteiro, né? É pra chamar a galera mesmo. É, é pra chamar, pra chamar o pessoal. Diz Milton Cunha que toda vez que dá um grito desse dá um negócio que ele falando. Dá um serico-tico. Dá um serico-tico. É uma coisa que eu vou sustentar porque é diferente. Ficou bem diferente. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Obrigada. Dudu e Vander, com vocês. Obrigada. Obrigada. Ficou muito bom. Ficou muito bom. A gente volta daqui a pouquinho o carnaval é clubeleza. O carnaval é clubeleza. Já que a gente vai viver na Globo.